Fora que o próprio elemento que tá sendo medido tem limite. Qual a tua altura, você me perguntou? 1,86m ou 7m, tinha. Tinha porque eu envelheci, né? Tá, eu peço 100kg. Primeiro, deitado eu sou maior. Porque se eu estiver deitado, minha coluna se distende. Subir 100kg, meu irmão, os discos começam a ser comprimidos um contra o outro, eu vou diminuir minha altura. Velhice, começa a envergar e aí, meu irmão, a altura já não é mais a mesma. E aí você pergunta, qual a tua altura? Ah, eu tenho 1,86m,32, que é isso, meu irmão? Você tá medindo sua altura até milímetro, até décimo de milímetro. Aí eu vou te perguntar, cara, é com cabeludo? É. Com cabelo black power? É, pô, tá pendendo. Então, toda medida tem erro. E essa medida que tem erro te impede de estender até o infinito. Sim, sim.